Música Agora sim, mudando o chapéu um pouquinho, né? Quero fazer um convite para a gente refletir um pouco sobre as nossas escolhas e a gente, talvez um pouco mais fundo, tentar ampliar um pouco a percepção sobre o que isso significa. Eu gosto muito de observar as palavras e acho que o cuidado com a palavra é o que diz muito daquilo que eu faço. Então como é que eu posso ir, pegar uma palavra, decupar ela e aprender um pouco mais sobre ela? Então sobre escolhas, que é o tema desse TEDx, quando eu penso em escolhas, eu comecei a refletir sobre escolhas e aí me veio a palavra escola. Então tirando o H, fica escola. E eu começo a pensar sobre como a escola me influenciou nas minhas escolhas. Será que eu tive tanta escolha desde o começo? Ou será que eu tive que aceitar aquilo que me impuseram? Então será que eu tive a possibilidade de escolher quais eram as matérias que eu queria estudar? Ou eu tive que estudar as matérias que disseram que eu tinha que estudar? Geografia, matemática, português, história. A história que eu deveria estudar, né? Será que eu podia escolher os livros que eu podia ler? Ou eu tinha que ler os livros que a escola me dizia que eu deveria ler? Será que eu podia ler qualquer capítulo que eu quisesse? Ou eu tinha que ler os capítulos que a escola me disse que eu deveria ler? E aí eu tinha os testes de múltipla escolha, né? Testes de múltipla escolha, mas será que tinha múltipla escolha? Ou tinha uma única escolha? E eu começo a perceber que eu nunca fui estimulado a poder escolher. Eu sempre fui estimulado a pegar e escolher aquela resposta que as pessoas diziam que era certa. Se eu acertasse a resposta, eu ganhava uma nota boa. Se eu não acertasse a resposta, eu não ia ter uma nota boa. Então, escolha pra mim era ter que escolher aquilo que era o certo. Então, escolher simplesmente entre certo e errado. O certo ia fazer eu ser aprovado, e o errado ia fazer eu ser reprovado. O certo ia fazer eu ganhar estrelinhas e ser elogiado, e o errado ia fazer eu ser criticado, eu passar vergonha. O certo ia fazer eu avançar um pouco mais adiante, passar de ano. E o errado ia fazer eu ficar pra trás e deixar de acompanhar os meus amigos na escola. Então, as minhas escolhas foram muito baseadas no medo, no medo de errar. Nunca foi eu poder escolher aquilo que eu queria, aquilo que eu tinha vontade. Era, você vai aprender isso aqui, você vai ter que provar que você aprendeu do jeito que a gente diz que é o certo. Então, escolhas pra mim sempre foram baseadas no certo ou errado. E a partir disso eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, mas toda aquela bagagem que eu criei, da forma como eu me relacionava com a escola, foi sendo aplicada nas minhas relações, em tudo que eu fazia. Então, era o medo de ser punido, era o medo de falar besteira, era o medo de sofrer bullying, era o medo de ser rejeitado, era o medo de não ser amado, era o medo de não passar no vestibular, era o medo de não conseguir emprego, era o medo de não conseguir uma namorada. Todas as minhas relações foram baseadas no medo. Eu estava o tempo inteiro, bom, como é que eu faço pra escolher o certo, entre o certo e o errado. Desde o começo, eu fui então doutrinado a olhar pro mundo e falar, cara, como é que eu não erro aqui? O que é o certo? E a minha mente foi ficando essa mente dual, entre o certo e o errado. Todas as minhas escolhas são baseadas em, será que eu vou ganhar estrela, será que eu vou ser aprovado, será que as pessoas vão gostar de mim, que eu vou ganhar likes, ou será que eu vou ser criticado? Será que as pessoas vão falar que eu sou legal, será que as pessoas vão me admirar, ou elas vão me reprovar? Será que eu vou ser mandado embora, ou será que eu vou ter um aumento? Será que eu vou conseguir ser promovido, ou será que eles não vão me dar aquela oportunidade que eu quero? Sempre pros outros. A minha percepção de mim mesmo sempre foi baseada no outro. Sempre foi baseada no como é que eu faço pra me manter vivo aqui, pra não sofrer, pra evitar aquele contato. Por quê? Porque o sofrimento é uma coisa que eu nunca fui estimulado a investigar. Nunca me disseram, ó, toma contato com as suas emoções, sente o que tá acontecendo aí e observe o que elas querem te dizer. Aí se eu começo a chorar, eu não posso chorar, porque você é homem, homem não chora, você tem que agulir esse choro, tem que ser firme, tem que ser forte, não pode demonstrar fraqueza. E aí como é que eu vou fazendo pra viver no planeta Terra se eu não tenho a capacidade de entender o que tá acontecendo comigo? Se dentro de mim existe uma vida pulsando, uma vida querendo viver, querendo acontecer, e eu vou o tempo inteiro me podando, me limitando com medo das coisas, com medo de me expressar, com medo de ser quem eu sou. Então quando eu era pequeno, eu olhava pro mundo e o mundo o que que era? Eram as referências que eu tinha, que era o meu pai e a minha mãe. Eu olhava pro meu pai, ah, então meu pai faz assim, minha mãe faz assim, um homem faz assim, uma mulher faz assim. Minha matriz de masculino e feminino era o meu pai e a minha mãe. E aí eu fui expandindo um pouco pra isso, tinha o quê? Tinha os meus tios, tinha os meus primos mais velhos, tinha as minhas tias, tinha a professora da escola, e aí tinha os meus amiguinhos da escola, que eram de uma outra forma. Eu fui aos poucos expandindo um pouco a minha percepção, ah, então beleza, tem a minha família que é assim, tem os meus amigos da escola que é assim. Só que todas as minhas escolhas eram baseadas no medo. No medo de ser aprovado por aquelas pessoas, de ser aceito por elas. Eu falei, beleza, então eu fui descobrindo uma forma de sobreviver de uma maneira que eu não fosse criticado. Sempre que eu inventava alguma coisa muito diferente, as pessoas me criticavam. Porque por que você vai inventar moda? Por que você vai querer fazer diferente? Para de inventar, faz igual todo mundo faz. Ou tem que ser assim, porque sempre foi assim. Não é você que vai querer mudar. Então eu fui me adaptando. Fui estudar, entrei uma boa faculdade em São Paulo, fiz faculdade de administração. Aí eu comecei a trabalhar, entrei no mundo corporativo. E no mundo corporativo eu basicamente fazia o que os outros faziam também. As pessoas me diziam o que eu tinha que fazer e eu fazia, porque eu não sabia o que era trabalho. Eu cheguei lá, me apresentei um dia, o que eu faço? Ah, faz isso aqui, tá bom. Comecei a fazer. E eu comecei a criar uma máquina de reproduzir as coisas que as pessoas diziam que eu ia fazer. Eu fui ficando tão bom nisso, que as pessoas me reconheciam. Eu era promovido, ganhava possibilidades, as pessoas me elogiavam. E fui me distanciando tanto de quem eu era, que eu nem sabia mais daquilo que eu gostava. Fui ficando muito bom em agradar aos outros, em falar para os outros aquilo que os outros queriam escutar. Eu lembro que eu chegava no meu grupo de amigos e eu queria ouvir algumas músicas, porque os meus amigos só gostavam de rock and roll. Então eu não podia falar para eles das músicas que eu escutava em casa. Eu só falava das músicas que eles ouviam. Até chegar no ponto de eu achar que eu nem poderia escutar as coisas que eu queria ouvir. Porque não era assim que eu deveria me comportar. Eu deveria ser igual aos meus amigos. Eu nunca tive a coragem de poder falar aquilo que eu sentia. Nunca tive a coragem de poder falar aquilo que eu realmente acreditava. Eu estava sempre dizendo para os outros aquilo que eu achava que eles queriam escutar. Nem era aquilo que eles queriam escutar de fato. Era aquilo que eu achava que eles queriam escutar. E fui ficando tão bom nisso, que eu me distanciei tanto, que chegou num ponto que eu me senti muito vazio. E eu não sabia mais quem eu era. O que significa ser eu? O que é esse eu? O que eu gosto? Que tipo de música que eu gosto? Que tipo de comida que eu gosto? Que tipo de temas eu gosto de conversar? Eu não sabia nem ler livros, porque os livros que eu lia eram os livros que iam cair no vestibular. Ou os livros da faculdade de administração. O que eu realmente tinha vontade de aprender? E eu fui percebendo que eu não aprendi a fazer isso. Que a minha vida inteira eu fui doutrinado para escolher aquilo que os outros diziam que eu deveria fazer. Então o meu campo de possibilidades de escolha era muito restrito. Eu nunca fui estimulado, eu nunca pratiquei escolher. Quando eu ia escutar uma música, não eram as músicas que eu queria ouvir, eram as músicas que tocavam no rádio. E quem definiu as músicas que tocam no rádio? Provavelmente uma gravadora, que fez um contrato com a rádio. Escolhe quais músicas que você vai escutar. Quando eu queria assistir alguma coisa, eram as coisas que tinha na televisão. Os programas que a televisão me dizia. Quando eu queria ler uma notícia, eram as notícias que o jornal dizia que eu deveria ler. Mas o que existia além disso? Quem escolheu aquilo? E eu comecei a entrar num conflito muito grande existencial, de perceber que eu não sabia quem eu era. De que a vida que eu vivia não fazia sentido. E fez eu começar a refletir sobre as minhas escolhas. Falei, beleza, o que eu quero? O que eu gosto de fazer? Eu percebi que eu não sabia. E aí começou um processo de, bom, beleza, então, como é que eu gosto de viver? Eu tive que sair. Eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. E saber o que eu não quero já é um ponto de partida. Bom, eu não quero isso aqui, então não adianta eu ficar onde eu não quero. Eu tenho que sair. Decidi sair. Sair do trabalho e começar a procurar coisas novas. A me abrir para a vida. Tentar conhecer pessoas diferentes. Eu fui percebendo que eu vivia numa bolha de pessoas que eram parecidas comigo. Que tinham o mesmo estilo de vida, que moravam na mesma cidade, que estudavam nas mesmas escolas, nas mesmas faculdades, que viam o mundo da mesma forma. E apesar do momento que eu fui saindo, que eu fui dando um passo para o lado e percebendo que existia algo a mais, a minha percepção começou a mudar. E eu fui experimentando uma nova maneira de viver. Uma maneira que fazia com que eu pudesse explorar mais aquilo que estava vivo dentro de mim. Só que o tempo inteiro a vida está convidando a gente a fazer aquilo que os outros fazem. Então eu fico sentado aqui, assistindo as palestras, e eu começo a ficar nervoso, porque eu começo a me comparar com as pessoas que já passaram aqui antes. Nossa, tem que fazer igual esse palestrante aqui. Nossa, tem que fazer uma piada igual ele fez. Tem que falar sobre isso aqui. Nossa, esse cara falou isso aqui foi legal. E as pessoas gostaram. De repente eu estou o tempo inteiro perdido, só observando o que está acontecendo fora e sem saber o que está querendo emergir daqui de dentro. Como que eu quero me expressar? Como que eu quero falar? Sobre o que eu quero falar? De que forma eu quero falar? E aí tem uma voz que fala, você vai ser rejeitado. As pessoas não vão gostar. Você vai ser humilhado. Você tem que ter segurança. Você tem que fazer o simples. Não inventa. Só que entra num conflito, porque dentro de mim existe uma força criativa muito gigante querendo fazer diferente. Querendo me expressar da única forma que é possível que é a forma que eu sou. Não da forma que os outros dizem que eu tenho que fazer, mas da forma que eu tenho vontade de fazer. E eu começo a perceber que beleza, então eu posso ter escolhas. Eu vou escolhendo, eu vou percebendo. Eu sempre gosto de, quando as pessoas começam a chegar nesse ponto, eu não sei se alguém se identifica com esse estágio, mas o que eu gosto é começar a refletir sobre as suas escolhas e ver como é que você pode escolher aquilo aqui e agora. Então, eu gosto de fazer essa pergunta. Que música você quer escutar agora? Se você pudesse agora pegar o seu celular, o que você ia colocar de música para ouvir agora? Você com você mesmo, com o seu fone de ouvido. Muita gente não ia conseguir escolher nenhuma. Ia ligar na rádio. Ou ia colocar numa playlist. Ou eu ia perguntar para o amigo para ver o que ele está ouvindo para poder escolher. Então, quando eu escolho as coisas mais simples, eu começo a perceber que, opa, eu começo a ganhar autonomia. O que eu quero comer agora? Que tipo de comida eu quero comer? E a vida vai se abrindo, porque a internet está dando possibilidades para a gente. Eu posso hoje escutar qualquer música que eu quiser ouvir. Eu posso assistir qualquer programa que eu quiser. Eu posso aprender o que eu quiser aprender. Eu posso aprender a cozinhar qualquer prato que eu quiser. Então, vai me dando autonomia. E a nossa jornada é para a gente conseguir cada vez mais ter autonomia. Isso é a autorresponsabilidade. Para que eu não dependa do outro. Para que eu não seja o meu chefe, o chato, que não deixa eu ter uma vida boa. Para que eu não seja a minha família, os meus pais. Não sejam os meus amigos que me impedem de ser quem eu sou. Mas simplesmente eu que não conseguir dar aquele passo em direção àquilo que eu acredito. E eu vou cada vez mais percebendo que, beleza, então eu posso colher isso aqui, eu posso fazer dessa forma, eu vou moldando a minha vida e aí eu vou me experimentando. Só que aí chega um ponto, além disso, além das escolhas, em que surge um chamado. Em que surge um chamado da vida. Um chamado que vem do mais alto. Um chamado espiritual, a gente pode dizer assim. Onde a gente não tem mais escolha. Onde a gente simplesmente tem que fazer aquilo. E aí aquela ilusão de que a gente pode escolher tudo, ela começa a se dissipar. Porque realmente, será que eu posso escolher tudo? Às vezes esse chamado é a maternidade. Às vezes é uma gravidez que vem inesperada, e você vira mãe ou vira pai. E você não planejou aquilo, aquilo simplesmente aconteceu. Às vezes o chamado é uma perda na família que você teve. Às vezes é uma mudança, às vezes é um acidente. Às vezes é uma doença. Às vezes o chamado é uma missão, é um projeto que vem pra você, e você simplesmente não consegue parar de pensar naquilo. Às vezes o chamado é um desafio profissional. Às vezes o chamado é você perder dinheiro. Então chega um momento na nossa vida que o chamado acontece, que o chamado vem. E a gente não tem mais escolha. Talvez a nossa única escolha seja sofrer ou não. Seja resistir ou não. E quando esse chamado vem, a gente começa a se conectar com algo que é maior do que a gente. A gente vai se lembrando da nossa natureza divina, da nossa natureza espiritual. A gente vai se lembrando que a gente não é tão grande quanto a gente imagina. A gente vai se lembrando que a gente está todo conectado aqui, por alguma grande teia. Porque tem uma inteligência que está movendo tudo isso aqui. Que está o tempo inteiro fazendo a gente perceber que tem algo a mais. Algo que talvez a nossa mente, que foi treinada a fazer escolhas no certo ou errado, baseadas no medo, não consiga conceber. E a gente tem a capacidade de exercitar, e o desafio de exercitar, a nossa capacidade de entregar, de se render, de soltar o controle, de confiar e de aceitar. Essas escolhas passam a ser, e não tem aquelas escolhas baseadas na mente, as escolhas baseadas na minha criança ferida, que quer preencher um vazio, um buraco, mas simplesmente a escolha de servir. Servir o quê? Servir o todo? Servir o coletivo? E parar de pensar só em mim, como é que eu ganho, como é que eu fico melhor, e como é que eu sirvo, como é que eu me expando, como é que eu me alargo, como é que eu faço para libertar o meu espírito, para que eu possa ser quem eu sou, para que eu possa fazer aquilo que eu vim fazer aqui. E talvez para fazer e realizar a escolha que a gente fez antes de vir para cá. antes de nascer. A escolha da nossa alma. Por que a gente nasceu nessa cidade que a gente nasceu? Por que a gente nasceu nessa família que a gente nasceu? Por que a gente nasceu com essas qualidades, com essas características? O que a gente pode fazer com isso? Como é que a gente vai para se lembrar disso? E o chamado vem quando a gente simplesmente não está esperando acontecer. Ele simplesmente acontece. E o indicativo desse chamado é quando a gente começa a resistir demais. Quando começa a ficar difícil. Quando a vida tem muito esforço. Quando tem aquele sofrimento interno que a gente está ignorando e ele não vai embora. Quando a gente sabe que a gente não está sendo verdadeiro com a gente mesmo. Ninguém tem a capacidade de te dizer aquilo que você tem que fazer. Você sabe disso. Você sabe se você está sendo verdadeiro com você ou não. Você tem essa capacidade de escutar. A questão é se você vai resistir a isso ou você vai aceitar isso? Se você resiste, é muito provável que você tenha dificuldade. Que você sofra. Que você encontre algumas barreiras. Porque você sabe que você não está sendo verdadeiro com você. Mas quando você aceita esse chamado, quando você se abre, você se entrega para o fluxo. E pode ser que no começo a vida fique um pouco conturbada porque ela opera a partir de uma forma completamente diferente. De uma maneira diferente daquela que a gente aprendeu. Lógica, racional, dual, certo ou errado. Enquanto a gente tentar encaixar a vida nesse modelo quadrado, de certo ou errado, a gente vai sofrer. A gente vai ser levado de um lado para o outro, batendo numa borda para a outra do rio. Levando cabeçada, apanhando, derrubando, caindo, se afogando, levando o caldo. E quando a gente solta o controle, a gente deixa vir, deixa acontecer, o fluxo vai colocando a gente no lugar certo. E a gente para de sofrer. E vai acontecendo simplesmente a única coisa que tem que acontecer. Além do certo e do errado. Não é mais o certo ou o errado, é simplesmente aquilo que é. É simplesmente aquilo que tem que ser feito. A gente simplesmente vai lá e faz. E a gente vai se alinhando cada vez mais com o nosso propósito de vida, com quem a gente é, e vai deixando a vida tomar conta da gente. E é isso que a gente veio fazer aqui. Talvez é por isso que a gente esteja aqui agora. Só para se lembrar daquilo que a gente já sabe. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí